Minha mãe quebrou o braço e eu peguei um bolo de matcha. Ai, aqui tem uns docinhos. É muito fofinha a panqueca, ó, gente. Tá vendo? Bom dia, papai. Ela já tá fazendo... Olha, tão pequenininho, amor. Combe, amor. Eu coloquei, ficou certinho. Só que... Só que ela tirou. Tipo, ficou passando um pé no outro e saiu. A gente comprou uma botinha pra ela usar no meu ex-versário. Só tinha um número na loja. E aí eu falei, tem que comprar logo, senão não vai chegar pro meu ex-versário. E aí serviu, não vai durar muito, né? É, tá tomando um pouco. Sim. Alice, hoje é dia dos pais. Se deu parabéns pro seu pai. Feliz dia dos pais, papai. Feliz dia dos pais, papai. I do. I do. É dia dos presentes, tá bom, pro papai? Sim, Luna. O primeiro dia dos pais com a Alice. A Luna tá aqui com o papai também. Comprar, pra mim. O que vocês compraram de presentinho pro papai? Olha só. Isso tem um monte de presente aqui. Não tem um monte não. Comprar por ele? Esse é de quem? Esse é das duas. É todo mundo junto. É amarelo, é chica da Luna. Uau. Papai. Sem francês eu não sei. O que que tem? O cartão? Tem um cartão. Você ganhou o cartão. Arrumar com o meu cartão. Arrumar com o cartão. Não, toda culpa. Pode por ser ruim. É pra você agendar uma massagem. Tá procurando alguma coisa embaixo? Eu não tenho explicação, não. Me explica aí. O que é isso? Você pode escolher um tipo de massagem lá e marcar pra você fazer. De 50 minutos. Nossa. O papai vai precisar tirar um dia pra fazer massagem. A gente vai lá ficar esperando ele do lado de fora. Aí você vai ficar chorando e ele vai ficar ouvindo seu churro. Tem uma massagem pra beber? Tchik 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 tchik. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Olha o outro. Olha o outro. Uma camiseta. E saco. Tá escrito no saco. O melhor pai do mundo. Pra você usar hoje. Ixi, isso é pé? Ah, mas hoje em dia eu estava você mais larguinha, viu? Será que vai servir? O pai engordou. Tinha toda a camiseta do meu papai? Cinco quilos. Fica rato, frica, assim. Tentinho, docinho, franjinho, 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 cindinho, docinho. E alguém tá curtindo o neném aqui. Outro neném ali. A gente colocou um negócio aqui, então. Se for cair, cai aqui. Mas o papai tá de olho. Né, amor? É. Vai. Oi, gente. Já estamos no outro dia. Segunda-feira. Passou o dia dos pais. A gente não fez muita coisa. Mas eu vou explicar pra vocês porque acabou sendo mais tumultuado do que a gente imaginava. Minha mãe quebrou o braço. Quebrou. Ela caiu e quebrou o braço. E aí o Felipe foi acompanhar ela no hospital e tal. Porque eu tava com a Alice. E a gente não sabia quanto tempo ia demorar no hospital. E aí ela precisaria mamar e tal. Então eu fiquei. O Felipe foi acompanhar ela. E acabou que ela teve que fazer uma cirurgia. Ai, meu Deus. Isso aqui é sujeira. Vamos ver se sai. Porque ela quebrou muito feio essa parte. Assim, não sei explicar direito como que é. Mas foi essa parte aqui. Então ela tá com a mão e metade do braço enfaixado. E aí eu fui lá ontem no dia dos pais ficar com ela. Porque ela fez cirurgia e já foi liberada. Teve alta rápido. E aí eu fui lá ontem ajudar ela a tomar banho e tal. Ajudar ela a ver os remédios que ela precisava tomar e tudo mais. Ela tá bem. Tá fazendo tudo. Só que ela não pode cozinhar. Não pode fazer as coisas, né. Tipo, minha mãe é bem ativa. Então ela vai ter que ficar mais quietinha. E aí, hoje eu vou passar lá daqui a pouco. Mas eu já tenho ginecologista. Então, nós vamos sair. Vamos ser ginecologista. E depois a gente volta e passa lá na casa da minha mãe. Pra ver se ela tá bem. Se precisa de alguma coisa. As coisas acontecem. Quando já tem muita coisa acontecendo vai. E acontece mais coisas. A gente nunca espera que vai acontecer. Mas acontece. Esses dias eu tava passando... Eu vou passar agora. Eu ia passar até uma makezinha no rosto. Porque, nossa, tô com bastante olheira. Mas, gente. Eu não sei se é ter sol, de cansaço. O que que é? Eu tô com o olho bem vermelhinho aqui. E aí eu achei melhor não passar na maquiagem. Porque tá... Assim, quando eu encosto dói, sabe? Então eu não vou mexer no olho. Não vou passar nada. E aí eu vou passar só esse glossinho aqui. Não é um gloss. É um lip balm. O nome é esse aqui, ó. Carmex. É o que eu uso. A gente sempre traz lá dos Estados Unidos. Porque ele é muito bom. Ele hidrata muito bem. Eu é que não tenho o costume de ficar usando sempre, assim. Minha boca é bem ressecada. Então eu tenho que, tipo, passar sempre isso aqui. Mas, como vida de mãe, correria, nem quando eu não era mãe eu não conseguia passar sempre. Quanto mais agora. Então, como eu tô me arrumando pra sair, eu vou passar só ele. E trocar de sapato. E a gente tá só esperando a Alice acordar pra sair. E aí eu vou passar. E aí eu vou passar. Já saímos da consulta. Viemos aqui no caso o cake. Que é um café. Que eu acho que já deve estar fechando. Porque só tem gente aqui. Na verdade, eu acho que tá todo mundo indo pro jantar agora. Então, não sei se eu tô no café da Alice. Eu não sei. Eu até quero ficar aberto isso aqui, não. E o neném do Emil. Então, por isso a gente tá aqui esperando, tipo, ela guardar. E nós achamos que ela tá parecida com o Jacãozinho. Com os cabelinhos só aí embaixo. E a bochecha enorme. E o biquinho do Jacãozinho. E o Felipe pegou um choux de café. É gostoso, né, mãe? É tipo um choux com tiramissuna. A gente tá dividindo um café. E eu peguei um bolo de matcha. Que tem gosto de chá. Não é maravilhoso, não? Já vou dar um bocetinho. Deve ser um pouco mais saudável. Não acho que é nada saudável. Eu gosto daqui. Eles têm um mousse de chocolate branco. Muito bom. Mas não tinha. Tinha acabado. A gente tá na Liberdade, ó. Na rua Tomás Gonzaga. Eita, que neném malindo que tá ficando calaquinha. Tá ficando calaquinha. Gente, vim mostrar pra vocês as compras que eu fiz ontem. Ontem eu não consegui gravar quase nada pra vocês. Não sei se eu gravei alguma coisa. É... Porque eu tava nessa loucura de ir pra casa da minha mãe e tal. O Felipe tá gravando. Tá em reunião. E aí aqui, ó. Eu separei todas as compras. E aí eu só pra você. O Felipe ficou com ela. E aí eu fui lá no mercado. Fui na tacadão. Tem umas coisinhas na geladeira. Mas o que eu fui mesmo pra comprar era leite. E café pra minha mãe. Que ela tava sem. E como eu falei... Comentei, né? Ela quebrou o braço. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu trouxe de lá. Então, aqui tem arroz. Arroz branco. Arroz parbolizado. Comprei bastante bicarbonato de sódio. Eu amo 1 kg de bicarbonato. Porque eu uso na limpeza. Aí aqui tem alguns temperinhos. Tem lemon pepper. Portimichurri. E cominho em pó. Tem essa linguiça fininha, defumada da Perdigão. Opa! Aqui tem uma neném aqui que tá querendo pegar tudo. E não consegue. É, Gu. Aí aqui tem uns docinhos. Tem bis extra de óleo. Um chocolate de 60%. Esses canudinhos aqui. Aí eu peguei algumas coisas pro mês-versário da Alice. Então, essas blumettes aqui eu vou usar pra rechear as caixinhas. Os marshmallows também. Esse bombom de brigadeiro também. E na cima. Aí eu pego nas caixinhas. Essas tortilhas de milho eu gosto de comprar porque a gente come com guacamole. É muito boa. Aí, isso daqui também é pro mês-versário. Pro mês-versário. Pit stop, cebola e salsa, batata palha. Aqui também é pro mês-versário esses ovinhos pra eu servir. Mini óleo porque eu deixo na mochila da Alice. Quando a gente tá com fome, assim, no meio da rua, a gente come alguma coisinha. Eu amo essas bolachinhas com de maizena, com chocolate, sabe? E fazia muito tempo que eu não comprava. Voltei a comprar, é uma delícia. Aí tem uma biscoito wafer aqui, dessa marca Ranchero. Uma maionese relma. Azeitona fatiada. Um leite condensado. A dois. Eu peguei um moça, que é aquele ali atrás. E esse daqui daí tá lá. Aí aqui tem mostarda, dois cremes de leite, tomate pelado em cubo. Tem alguém aqui comentando tudo. Aí eu peguei dois leites vegetais, que é o que eu tomo no dia a dia. E dois leites paulistas, que é pra fazer receita. Aí aqui tem duas passatas de tomate. Essa marca aqui vende lá no Suns Club, é super cara. Eu encontrei lá no Atacadão, tava com preço bom. Aí eu comprei. E essa outra aqui também, que é boa também, sacialha. E aí tem umas coisinhas no freezer, né? Que eu comprei peixinho, empanado. Uns bifes. E umas coisinhas de feira, tipo mamão, banana, limão, mexerica. Foi o que eu comprei no mercado. Não foi uma compra gigantesca, mas foi só pra repor e comprar as coisinhas pro meu versário que tava precisando. Gente, eu vim aqui fazer uma panqueca pra gente. A pia tava limpa. Mas eu vou fazer uma panqueca. A moça que limpa a casa veio hoje, por isso tá tudo limpando. A Alice está ali. Ela tava tentando pegar o Mickey, que fica ali em cima. Levantando as duas mãos. E também tá apertando sozinha os negócios do abacate. Não sei como, mas ela está fazendo isso. Essa cadeirinha. Ela fica bastante tempo na cadeirinha. A Luluz. E aí, eu ia lavar os morangos, né? Higienizar os morangos e fazer a panquequinha. Que é a panqueca americana, que a gente come com maple syrup, que eu tinha comprado lá no Suns Club, sabe? A Alice, agora ela fica conversando. E eu vou fazer aqui. Vai meia xícara de leite. Eu preciso pegar o leite ainda. Uma xícara de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. De açúcar. Vai uma colher de sopa. Vai umas gotinhas de baunilha. Uma colher de chá, assim, de fermento. E uma colher de sopa de azeite também. Vou pegar o azeite aqui, que tá fechado. Vou abrir. Você pode colocar óleo, né? É o que eu coloco o azeite. Então é isso. Bora lá. Tchau. 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 Gente, tive que colocar um pouco mais de meia xícara de leite, porque tinha ficado muito grossa. Então eu coloquei tipo 3 quartos de xícara de leite. Quase uma xícara. Ela tem que ficar nessa consistência assim, mais ou menos. E agora eu vou colocar o fermento. E o fermento não é uma xícara de chá, não. É tipo quase uma colher inteira de fermento, pra panqueca ficar bem fofinha, sabe? Bem altinha. Então eu vou usar a medida aqui do... Da tampinha. Mas aí vai ser a olho mesmo. Aí é só mexer. E aí eu vou colocar na frigideira pra fazer as panquequinhas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Olha, gente, como fica a panqueca por dentro. Tem um neném chorando. O que foi? É o gritinho pra... Estou chateada e estou animada também, né, Alice? Ficou olhando pra Luna. Ah, eu amo pra Luna. Você não precisa de bateria, vem com a sua irmã. É muito fofinha a panqueca, ó, gente. Tá vendo? Fica uma delícia. Aí a gente colocou o maple syrup. E estamos comendo aqui com o café gelado, que a gente está dividindo. Porque é muito café. Adivinha quem perdeu a bateria da câmera e estava usando o celular? Eu. Não sei onde coloquei a bateria da câmera. Estou indo para a administração aqui, quando eu vim pegar umas recomendas que chegaram. E eu tenho que fazer uma capa de vídeo. Acabei de colocar isso pra dormir, então eu tenho que fazer essas duas coisas nesse tempo. Vamos torcer pra ela dormir uma horinha, que aí eu consigo fazer tudo. E depois temos que ver o que vamos jantar também. Gente, é sempre um desafio. Olha que eu estava com a ajuda em casa hoje, hein? Caixas e mais caixas. Oi, gente. Eu olho pro celular. Tem alguém que vai fazer quatro meses e está muito espertinha. Muito espertinha. Olha só as caixas que chegaram. Uma da Nespresso. Outra é o Kitbox, o ex-versário. Lá do ateliê em casa da Gi. E essa daqui são os looks e a boneca da Alice, do ex-versário. Olha, gente, ela está puxando o meu cabelo. Está puxando o cabelo da mamãe aí atrás. Eu estava liberando o vídeo no canal. Acabou de entrar. E tem toda essa bagunça aqui pra gente arrumar. A gente fica trabalhando esse. Quem arrotou foi a Alice, não fui eu, não. Ela acordou da sua nequinha. E aí ainda falta colocar os brinquedos dela ali, ó, no lugar. Em brinquedo pela casa toda. A gente vive como pode, né, Alice? Ela tem até cobertinha, sapato. Ai, eu comprei essa botinha aqui, gente, pra ela usar no meu ex-versário. Eu teimei, tudo quanto eu quero, eu estava aprovando. Mas a casa está limpa porque a moça veio me ajudar a limpar. Então a casa está limpa, o que importa. E só ficou a loucinha aqui, né, que eu fiz do café da tarde aqui na Pia. Mas tudo bem. Tenho o seu limpo na máquina de lavar também. E agora essa pequena aqui vai tomar banho. Vai tomar banho de chuveiro. Ou com a mamãe ou com o papai. Ai, ela está com sono, ó. Está com soninho, amor? Está? Hum, que cheirinho de neném. Hum, que cheirinho gostosinho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Está com cosquinha? Vamos tomar banho. Vamos dar beijinho, vamos dar beijinho, vamos dar beijinho. Hum, vamos dar beijinho. Tá bom, eu falo. Eu falo. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Esse pezinho. E esse pezinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Esse pezinho coisa mais linda. É meu pé, mãe. E aí? Dig, 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 dig. 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 Dig, 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 dig. Ah! Tá bom, tá bom. Parem. Quando o Felipe dar banho nela, vou separar as coisas aqui. Pra quando ela sair do banho. E já deixo tudo assim encaminhado, sabe? A gente tá dando ferro agora pra ela. Esse aqui. E a vitamina. As vitamininhas. Isso daqui é pra... A luz tá meio fraquinha, gente. Porque a gente deixa assim agora que tá na hora do sono noturno. Daqui é pra crosta láctea que apareceu na cabecinha da Alice. E é um creme. Então a gente passa a noite pra ela dormir. E tá resolvendo. Pelo menos eu acho que tá. Aí também a gente vai fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Eu dou uma aquecidinha no soro. E aí ela fica pronta pra dormir. Só que todo esse processo, né, demora um pouquinho. Então não é rapidinho. Escolher uma roupinha pra ela colocar mais quentinha. Não tem feito tanto frio de madrugada, mas tem feito frio. Então eu gosto sempre de deixá-la bem agasalhadinha. Pra eu não ficar com medo, porque a gente não usa cobertor, né? Então eu tento col... Ai, vou pegar aqui. Aqui, ó. Tem um monte de roupa. A gente tirou o negócio, o móvel daqui. Porque ela acordava e ficava olhando pros bichinhos. E não voltava a dormir quando o móvel tava aqui. Aí a gente tirou. E a gente só deixa assim. Quando ela vai ficar no bercinho brincando mesmo. Porque senão ela fica brincando e não dorme, sabe? Fica olhando pros bichinhos e não dorme. Acho que vou colocar esse. Um bórezinho branco. E uma calça. E um bórezinho branco. Gente, não encontrei ainda a bateria da câmera. Então eu vim encerrar com o próprio celular mesmo. Eu juro que isso vai mudar. Porque eu realmente prefiro usar a câmera do que o celular. Mas nessas condições, por exemplo, agora. Que eu acho que a câmera do celular tá suja. Pera aí. Olha lá. Melhorou? Não sei dizer. Mas eu não gosto. Eu prefiro muito mais deixar o celular. Mais pra gravar stories. Pro Instagram e tal. E a câmera pra gravar os vlogs. Mas enfim. A Liz tá dormindo. Foi uma luta fazer ela dormir. Isso aqui, gente. Não é o milho lá da cozinha que veio parar aqui, não. É um brinquedinho que a gente fez pra Liz. Que a gente foi no osteopata com ela. E tinha um brinquedinho desse. E ela ficou toda interessada. Aí a gente fez com o milho. Aí a gente fica mexendo. E ela mesma segura a garrafinha já. E fica mexendo. É muito legal. Ela gosta bastante. O que a gente viu no osteopata era de arroz com feijão preto. Porque aí tem contraste. E os bebês ficam assim, vitrados. É muito legal. Fica aí de dica pra vocês. De atividade pras crianças. Faz barulho. A imagem, né. Quando vai caindo, assim. Eles gostam de ficar olhando. Dois grãos de cores diferentes. Tem o contraste também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acabei de abrir uma das caixas dos itens do Mais Versailles. O Mais Versailles da Alice. E, gente. Nossa. Eu sempre fico de queixo caído com as parceiras que eu tenho pro Mais Versailles. Porque elas capricham muito. Os Mais Versailles ficam maravilhosos. E, tipo. Vocês devem pensar. Ai, nossa. Algo muito sofisticado, né. Porque acaba parecendo tão um-how, assim. Mas não é nada assim. Que eu fiz mil coisas, sabe. É só contratei o kit box Mais Versailles. Do Ateliê Encantos da Gigi. E as roupinhas eu faço com o pessoal lá da Artes Annabelle. E os docinhos e bolo. Então, tipo. Não é nada de outro mundo. Mas que fica tão lindo. E é tão legal pra eu memorar. E, nossa. As caixinhas desse mês estão maravilhosas. Agora eu vou abrir a outra caixa dos vestidinhos. Ai. Porque eu tô ansiosa pra ver. Enfim, gente. É isso. Vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreve-se aqui no canal. Se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho